Quero Pilar meu navio Deixar a porta no reino O cinza da estrada Nada Uma árvore escura Nada é loucura Nem Deus me espera No meio das pedras Vou me afogar E ir onde está Um velho piano E o homem tocando Há muitos anos no fim Deixar a porta no reino 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 Há muitos anos no fundo do mar Deixar a porta no reino Deixar a porta no reino Deixar a porta no reino